Antes do vídeo começar, recadinho importante pra você, link da descrição para a lista de espera da Black Friday da FinClass. Esta será a maior Black Friday da história da FinClass. Hoje, o plano com assinatura anual custa R$ 59,90 por mês. Assinando a FinClass na Black Friday, você terá acesso à maior plataforma de educação financeira do mundo e, além disso, já garantirá uma carteira recomendada pelos analistas da Speech e o ingresso para o FINDAY 2024, um dos maiores eventos de educação financeira do Brasil. Então, não vacila, link na descrição e entre para a lista de espera da Black Friday da FinClass. Eu investi um salário mínimo por mês desde 1994 na Selic e hoje você vai descobrir qual que é o valor do meu patrimônio acumulado até aqui nessas condições. Bom, na verdade, eu não investi um salário mínimo, né? Porque quando o plano real foi adotado, eu tinha poucos anos de vida. Mas o que eu fiz aqui foi algo para desmascarar várias simulações de investimento propagadas por aí, por diferentes analistas de investimento, por diferentes influências que te dão a entender que alcançar a liberdade financeira é muito mais fácil do que realmente é. Então, por isso que eu fiz essa simulação. Como que eu fiz essa simulação? Bom, eu peguei dados desde julho de 1994. Duas informações extremamente importantes. Primeiro, qual que era o salário mínimo naquele mês, naquele ano e qual que foi a Selic mensal naquele mês, naquele ano. E fiz a seguinte simulação. Todos os meses eu pegava esse salário mínimo e aplicava na Selic. E fui calculando qual que seria o patrimônio acumulado até os dias atuais. Você quer saber qual que é o resultado e se esse patrimônio seria capaz de me dar uma tranquilidade financeira em perspectivas de renda passiva mensal? Então, bora para o vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta este vídeo, se inscreva no canal para sempre receber conteúdos novos sobre educação financeira e investimentos. Então, bora lá. Por que eu quis fazer esse vídeo aqui com vocês? Primeiro, para desmascarar várias simulações de investimento, no mínimo estapafúrdias, que nós vemos por aí. Por quê? Eu vejo várias pessoas fazendo a seguinte simulação. Se você tivesse investido mil reais por mês nos últimos 30 anos, a uma taxa de retorno simples de 12% ao ano, você teria hoje um patrimônio acumulado superior a 3 milhões de reais. Mais especificamente, 3 milhões e 52 mil reais. Gui, tem algo errado com essa conta? Não, não tem nada errado com essa conta. É verdade, se você tivesse mil reais por mês e tivesse investido esse patamar nos últimos 30 anos, hoje você teria um patrimônio acumulado de 3 milhões de reais. Porque olha só que interessante, seria suficiente, estou fazendo uma continha aqui, para te dar uma renda passiva mensal de aproximadamente 20 mil reais sem maiores problemas. Poxa, excelente, hein, Gui? Show de bola. Mas sabe qual que é o grande problema que ninguém te conta ao fazer essa simulação? Olha só que interessante. Em julho de 1994, o salário mínimo era de 64 reais e 79 centavos. Você vai falar o seguinte, nossa, Gui, mas esse salário mínimo era muito baixo. Como é que as pessoas viviam assim naquela época? Porque existe algo chamado inflação, que é a perda do poder de compra que ocorre no dinheiro, na moeda, ao longo do tempo. Então, 64 reais e 79 centavos em julho de 1994, com certeza, compravam muito mais coisas do que 64 reais e 79 centavos nos dias atuais. Por quê? Porque a inflação foi superior a 560% durante esse período, ou seja, durante julho de 1994 e setembro de 2023, que é o último dado oficial de inflação que a gente tem aqui no Brasil. Olha só, para você ter uma ideia, se você estivesse investindo mil reais por mês lá em julho de 1994, significaria que você estava investindo por mês o equivalente a 15 salários mínimos. 15 salários mínimos é muito alto. Quem ganha 15 salários mínimos hoje no Brasil? Você ganha 15 salários mínimos hoje no Brasil? Talvez você que esteja me assistindo sim, mas eu tenho convicção que a maioria das pessoas que está me assistindo, provavelmente você é uma delas, não ganha mais do que 15 salários mínimos no mês. Então a gente está falando de uma simulação, de uma pessoa que estaria investindo lá em julho de 1994, 15 salários mínimos por mês. Isso seria o equivalente a você estar poupando e investindo, no salário mínimo de hoje, 20 mil reais. Você consegue poupar e investir 20 mil reais nos dias atuais? De novo, a maioria das pessoas que estão me assistindo, a resposta será não, exatamente. É por isso que você fazer uma simulação, se você tivesse investido mil reais por mês nos últimos 30 anos, você teria 3 milhões de reais, ela é impraticável. Por quê? Porque isso equivalia a 15 salários mínimos em julho de 1994. Então o que eu quero com essa simulação? te mostrar um número verdadeiramente factível. Ou seja, se você tivesse poupado e investido um salário mínimo desde julho de 1994 por mês, investido na Selic, quanto você teria de patrimônio acumulado até hoje? Simplesmente isso. Por que você está fazendo essa simulação, Gui? Primeiro, para te mostrar que qualquer dessas simulações que te digam que, olha, investi mil reais nos últimos 30 anos, você teria 3 milhões de reais hoje, olha que maravilha. Essa simulação é inviável para a grandissíssima maioria dos brasileiros. Está grandissíssimaíssima maioria dos brasileiros, tá bom? E aí eu quero, obviamente, te mostrar o que seria um poder de compra factível que você teria se, a partir de hoje, você poupasse e investisse um salário mínimo por mês, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei esses dados. Salário mínimo, daquele mês, daquele ano específico. E a Selic mensal, daquele mesmo mês, daquele ano em específico. Isso a partir de julho de 1994, que foi quando foi adotada oficialmente a nossa moeda, que está vigente até hoje, o real, depois da substituição do Cruzeiro Novo, lá em julho de 1994. Então olha só. Em julho de 1994, o salário mínimo era de R$64,79. Em setembro, ele foi para R$70. Em 1995, ele passou para R$100. E foi subindo gradativamente. A Selic, naquela época, era muito alta. Por que, Gui? Porque a inflação também, mas se você acompanha um pouquinho de história econômica ou se você se lembra, dependendo da sua idade, ela também era bem mais elevada naquela época. A Selic, mensal, na época, superava o patamar de 3%, 4%. Isso ao mês. Seria variação mensal da Selic naquela época, tá? Então eu fui fazendo essa simulação. Poupei R$64,00 lá em julho. Investi na Selic. Depois, em agosto, poupei R$64,00. Investi na Selic. Depois, o salário mínimo aumentou para R$70,00. Mas, investi na Selic e foi acumulando esse patrimônio em 1996, 97, 98, 99, 2000 e assim sucessivamente até os dias atuais. Agora, se fosse para você dar um chute, qual seria o patrimônio acumulado? Até aqui, fazendo exatamente essa estratégia de investimento, um salário mínimo por mês, na Selic. Lembrando que a Selic, no início do plano real, era 30%, 20%. Quanto que você acredita que você teria de patrimônio acumulado hoje? E aí, Júlio? Beleza? Ó, preciso da sua ajuda. Quanto que você acha que uma pessoa teria de patrimônio, acumulou até aqui nos últimos 30 anos, se ela poupou e investiu um salário mínimo por mês na Selic? Então, lá em 1994, adotou o plano real. O real agora é a moeda do Brasil. Certo. Ganhou um salário mínimo. Essa pessoa poupou e investiu um salário mínimo por mês, todos os meses, nos últimos 30 anos, e investiu na Selic. Quanto que você acha que essa pessoa teria de patrimônio acumulado até hoje? Chutando? É, 30 anos de investimento. Todos os meses ali, poupando e investindo na Selic. Só na Selic. 4 milhões. 4 milhões? Isso. 4 milhões, você está vendo a projeção, né? Teria 690 mil. É louco. Pouco, né? Pouco? Pouco pra caramba. Absurdamente. Muito pouco. Boa. Era essa a participação. Muito obrigado, Jean. Renan, muito obrigado. A gente teve dois opostos aqui, hein? Bom, então, olha só. O Jean, que é nosso editor de vídeo aqui, ele chutou um valor de 4 milhões. Por quê? Porque, efetivamente, as pessoas, quando a gente fala de investir um salário mínimo por mês, elas, automaticamente, pensam no salário mínimo atual, que é de aproximadamente 1.300 reais. Então, se você fizesse essa simulação com 1.300 reais, você teria algo muito perto e até superior a 4 milhões de reais de patrimônio acumulado até aqui. Mas acontece que em julho de 1994, o salário mínimo não chegava nem perto disso. Era de 64 reais. Então, a resposta final, quanto que você teria de patrimônio acumulado até aqui, depois de poupar em investir um salário mínimo por mês, nos últimos quase 30 anos, na verdade, é de 691 mil reais. Ou seja, um valor muito mais baixo do que, por exemplo, o Jean chutou de 4 milhões de reais e que, muito provavelmente, muito mais baixo do que você imaginou. Por quê? Porque você tinha 1.300 reais na cabeça nos últimos 30 anos. Então, o que eu tô querendo te mostrar? Tô querendo te mostrar que, se você poupou ou investiu um salário mínimo por mês nos últimos 30 anos, você não acumulou um patrimônio multimilionário. Olha só que interessante. Aí você vai falar, não Gui, mas é porque a rentabilidade da Selic é muito baixa. No início do plano real, de novo, a rentabilidade da Selic era de 30%, 20% em vários e vários anos. A rentabilidade do CDI e da Selic não é baixa. Pelo contrário, se você for pegar os principais índices do mercado brasileiro, você vai ver que a Selic e o CDI estão entre os primeiros em termos de rentabilidade, à frente dos principais índices de renda variável. Então, não dá pra dizer que é uma rentabilidade baixa. E por que eu tô querendo te mostrar isso? É pra te desanimar? Não. Tô querendo te mostrar isso pra que você entenda que, provavelmente, se você poupar em investir um salário mínimo por mês nos próximos 30 anos, você não vai se tornar um multimilionário em termos de poder de compra. Por quê? Porque a inflação vai continuar fazendo o seu papel. Vai continuar destruindo o poder de compra do seu patrimônio. Tu pode ser, nos próximos 30 anos, muito provavelmente nos próximos 30 anos, você vai acumular 4 milhões de patrimônio. Só que esses 4 milhões de patrimônio acumulado, eles vão ter um poder de compra perto de 690, 700, 800 mil aos olhos de hoje. Então, olha que importante você entender isso. Mas vai falar o seguinte pra mim, pô, Gui, então ferrou. Porque eu não consigo poupar e investir um salário mínimo por mês. E agora, o que é que eu preciso fazer? O que você precisa fazer efetivamente é pensar em alguma estratégia pra você alterar a principal coisa que tá nas suas mãos, que é o quanto você poupa e investe. Então, o quanto você poupa e investe é extremamente importante pra você acumular um patrimônio muito alto lá na frente que vai te fazer, que vai te permitir viver de renda passiva mensal. Olha só que interessante. Esses 691 mil reais que essa pessoa acumularia investindo no salário mínimo nos últimos 30 anos seria capaz de dar uma renda passiva mensal de 4.600 reais. Poxa, 4.600 reais é uma renda passiva interessante, né? Três salários mínimos e meio aos olhos de hoje, né? São quase quatro salários mínimos aos olhos de hoje. Mas esse valor tá muito longe do que a grande parte dos brasileiros e brasileiras almeja ter depois que parar de trabalhar. Por exemplo, John, quanto que você quer ter de renda passiva mensal? Aos olhos de hoje, quanto que você desejaria ter de renda passiva mensal? 30 mil. 30 mil. O John gostaria de ter uma renda passiva mensal de 30 mil. Então, o que é que eu preciso dizer pro John? O que é que o John pode entender desse vídeo aqui? Se ele poupar e investir um salário mínimo por mês, nos próximos 30 anos, dificilmente ele vai chegar nesse nível de renda passiva mensal. Escute o que eu tô te dizendo. 30 mil reais é capaz que ele chegue nos 30 mil reais de renda passiva mensal nominalmente, ou seja, receber 30 mil reais por mês daqui a 30 anos. Sim, mas esses 30 mil reais não vão ter o poder de compra que 30 mil reais tem hoje. É isso que você precisa entender. É esse o cerne do vídeo. Qualquer simulação de investimento dos últimos 30 anos pros próximos 30 anos precisa levar em conta uma coisa. A inflação, tá certo? E a maioria dos vídeos que a gente vê por aí não leva isso em consideração. Poxa, Gui, e agora o que eu preciso fazer? Acho que você precisa focar em duas coisas, né? Primeiro, é em poupar e investir o máximo que você conseguir. Ou seja, se esforçar pra ter uma renda maior, se esforçar pra controlar os seus custos mensais, pra você aumentar o seu nível de poupança e investimentos. E, obviamente, adotar uma estratégia diversificada pros seus investimentos que consiga, de maneira consistente, fazer o seu nível de retorno aumentar. E assim, você também acumula um patrimônio maior ao longo do tempo. E o que é que isso vai resultar? Se os dois fatores juntos, das duas uma, ou antecipe o seu processo de aposentadoria, né? Ou seja, seu processo de parar de trabalhar, ou você se aposente com uma qualidade de vida muito maior. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encaminha esse vídeo pra aquele influencer que cisma em fazer simulação de investimento poupando mil reais nos últimos 30 anos. Mostra pra ele aqui que isso seria inviável na grandissíssima maioria dos casos dos brasileiros e brasileiras. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.